Homem é preso por tentar matar garota de programa, Fred Silveira tá chegando aqui no telão. Fred, é uma situação complicada, toda hora é uma vítima nova, né Fred? Exatamente, Jaqueline. Esse rapaz, ele foi até essa zona de prostituição que fica aqui em Goiânia, pra atrás de um programa, de uma diversão. Ele encontrou lá uma travesti, eles combinaram, segundo ela, disse pra nossa equipe agora há pouco, um valor. Só que esse valor acabou desacordando ali e essa confusão inteira acabou com todo mundo na delegacia. Inclusive, essa travesti que também foi presa, vítima, ela recebeu um tiro na perna, mas acabou sendo presa também porque tinha uma data de prisão em aberto contra ela. Eu tô aqui com o pessoal da Polícia Militar, Tenente Tiago, aqui comigo. Tenente, que confusão! Inclusive, esse rapaz, ele foi em casa, buscou a arma, voltou no local e saiu atirando, né? Isso, boa noite! Isso, positivo. Esse rapaz, ele ficou descontente ali com o valor a ser pago pelo programa da travesti. E ele foi na casa dele, voltou com o revólver, ali com a pistola, e desfiriu vários disparos. Um desses disparos acabou pegando na perna dessa travesti. A gente chegou nela através da entrada que ela deu no gol e, a partir daí, começaram as diligências. Ela, ali, na confusão do desacordo comercial, acabou pegando a carteira desse indivíduo e, através dessa carteira, através do documento, nós fomos até a residência dele, chegando próximo ali do seu local de trabalho. Ele evadiu da equipe, foi abordado e, de pronto, ali já assumiu tudo que ele já tinha feito. Tenente, a arma estava com ele? Estava escondida? A arma estava, na verdade, na casa dele, né? Ele nos informou ali que teria deixado a arma lá. Ele já sabia que seria encontrado, por conta da carteira que ele havia perdido, né? E a história é sempre a mesma. A história, não adianta ficar com essa história de que estava passando ali pelo São Francisco, parou para fazer alguma coisa, perdeu alguma coisa no chão, parou para dar uma cadeia para fazer algum tipo de situação, comprar uma cerveja. Sempre é programa que esse pessoal faz ali e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Agora, tenente, tem uma situação porque, nessa confusão toda, a travesti vítima acabou também sendo presa. Isso nos chamou atenção porque ela deu entrada no gol ali e, rapidamente, quando ela recebeu o alto, ela já quis evadir do local. A equipe conseguiu chegar até ela, ela passou uma documentação e, através de consulta dessa documentação, constatou-se que ela estava com três mandatos de prisão em aberto. O mais grave deles por roubo, né? 157, artigo 157. O rapaz também foi preso, também tem uma passagem, né? Por tráfico de cigarro. Positivo. Ele já tem um contrabando de cigarro aí e está na mesma profissão ainda, vendendo cigarro, vendendo bebida, mas os dois vão permanecer presos. Olha, Thay, parabéns a toda a equipe da Polícia Militar, Jaqueline. Toda essa situação, continua todo mundo preso aqui. Pois não, Jaqueline? É isso que eu queria entender. O cara estava errado por agredir, aí a vítima chegou lá, estava presa também, que estava mais sujo que puleiro de pato? Como é que era isso? Na verdade, eles combinaram um programa, ele não concordou com o valor, eles começaram a discutir. A travesti pegou a carteira desse rapaz, eles começaram a discutir lá, ele foi em casa, pegou a arma, voltou lá no local onde ela fazia programa e saiu atirando lá. Um dos tiros atingiu a perna dela, ela deu entrada na unidade de saúde, a Polícia Militar tomou conhecimento do caso, prendeu o atirador, foi atrás da vítima, naturalmente, para ouvir a vítima, mas descobriu que ela tentou fugir lá, não queria ser encontrada e acabou sendo presa também. Agora, tem um outro detalhe, Jaqueline, que chama a atenção em toda essa situação, porque eu conversei com ela agora há pouco, ela está lá dentro e ela confirmou para a nossa equipe que tem HIV, ela está lá fazendo programa, mas inclusive confirmou para a equipe que tem HIV, disse que não avisa para os clientes para não atrapalhar o negócio, mas disse que sempre se previne. Jaqueline? É importante usar preservativo, a doença não é o problema, o problema é o crime, roubando, deixando de se prestar as contas, isso é o problema.